Estudo da Palavra Em nome de Jesus E nestes momentos eu gostaria de responder a uma pergunta E a pergunta é Será que tudo o que é dito ou feito em nome de Jesus é aprovado por Deus? E eu gostaria de estudar e responder essa pergunta não baseado em argumentos humanos Mas baseado na pura palavra de Deus No capítulo 14 de João Jesus consolando seus discípulos Há poucos dias da sua morte Jesus promete que viria mais uma vez a essa terra E ao prometer isso Também prometeu que o Espírito Santo seria derramado Precedendo a sua vinda E do versículo 12 ao 14 nós podemos ler Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas Porque eu vou para meu Pai E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei Agora eu gostaria de perguntar algo Nós vemos tantas religiões diferentes Tantas doutrinas, tantas crenças Tantas maravilhas e sinais sendo feitos Jesus falou Tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei E nós poderíamos também aplicar isso a tudo Quanto fizerdes em meu nome eu estarei convosco Mas eu diria Será que tudo o que é feito ou dito ou pedido em nome de Jesus É realmente reconhecido por ele? Qual seria a condição para que Jesus faça tudo quanto pedirmos em seu nome? O próprio versículo 13 de João 14 nos responde E a Bíblia diz E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Então há uma condição aqui Essa promessa ela é condicional Tudo Jesus fará que se pedirem em nome dele Para que o Pai seja glorificado no Filho Agora nós vamos para uma próxima pergunta Como o Pai pode ser glorificado? Em João no capítulo 15 versículo 8 Nós lemos Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Então como o Pai é glorificado? Pelos frutos E não só isso nós vemos nesse versículo Mas também vemos que essa é uma condição do verdadeiro discipulado O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que dá muito fruto Agora gostaria de fazer-lhes outra pergunta Vinde e arrazoemos é o que o Senhor diz Então eu gostaria de arrazoar Raciocinar um pouco com os meus queridos ouvintes Quantos tipos de fruto há na Bíblia? Que a Bíblia descreve Fruto também pode ser um sinônimo de obras E eu gostaria de chamá-los a Gálatas no capítulo 5 versículos 19 a 25 Vamos ler então o que a Santa Palavra de Deus nos diz Porque as obras da carne são manifestas As quais são Adulterio, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias E coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade Benignidade, bondade Fé, mansidão, temperança Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Se vivemos em Espírito Andemos também em Espírito Então o que nós vemos aqui Nós vemos obras da carne E fruto do Espírito Nós poderíamos dizer Obras da carne e obras do Espírito Nós poderíamos dizer Fruto da carne e fruto do Espírito Tudo que vem da carne É aquilo que desagrada a Deus Adultério, prostituição Como nós lemos, etc E tudo aquilo que agrada a Deus É o amor, gozo, paz, longanimidade E por aí vai E aqui no final do versículo 25 Diz assim Se vivermos em Espírito Andemos também em Espírito Quer dizer Aquele que diz que tem o Espírito de Deus Aquele que faz coisas em nome de Jesus Ele também deve andar De acordo com o Espírito de Deus Vamos prosseguir então Nós já vimos até agora Nós já vimos que a condição para isso Para que tudo o quanto pedirmos em nome de Jesus seja feito É que o Pai seja glorificado no Filho Nós já vimos que o Pai é glorificado Quando seus filhos dão fruto Nós já vimos também que há dois tipos de fruto Os da carne e os do Espírito Vamos a Romanos Ao capítulo 8 Falar um pouco sobre Essa questão dos frutos No versículo 1 do capítulo 8 de Romanos A Bíblia nos diz Portanto, agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Como nós já lemos ali Não pode haver condenação A lei de Deus Não condena aqueles que amam Que tem o gozo do Senhor Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança A lei não condena essas coisas Por quê? Porque essas coisas estão de acordo com a lei de Deus Por isso em Romanos 8.1 Fala que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Mas há uma condição para isso Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Ou seja, quem está em Cristo Jesus realmente? Será que é todo aquele Que simplesmente faz ou fala alguma coisa Ou pede alguma coisa e diz No final, em nome de Jesus Segundo a Bíblia Quem está em Cristo Jesus É aquele que não anda segundo a carne Mas segundo o Espírito No versículo 8 do mesmo capítulo de Romanos Fala Portanto, os que estão na carne Não podem agradar a Deus Lembram-se que nós já lemos lá em João 14.13 Falando em tudo quanto pedir Dizem meu nome Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho Portanto, nós já vemos em Romanos 8.8 Que os que estão na carne Não podem agradar Ou seja, glorificar a Deus Mas sim aqueles que produzem o fruto do Espírito E em Romanos 8.13 Ainda nos é dito Porque se viver de segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito Mortificar-des as obras do corpo Vivereis Portanto, chegamos aqui A uma outra pergunta Vamos ver mais uma vez Repetindo a nossa pergunta do início Será que tudo que é dito Ou feito em nome de Jesus É aprovado ou não por Deus E agora eu gostaria de convidá-los A um texto que se encontra em Mateus No capítulo 7 Nós iremos ler o versículo 15 E o 20 ao 23 E a Bíblia nos diz Acautelaivos, porém Jesus falando Dos falsos profetas Que vêm até vós vestidos como ovelhas Mas interiormente São lobos devoradores Então Cristo fala de uma classe Que apareceria nos últimos dias Falsos profetas Que parecem ovelhas Quem são as ovelhas? As ovelhas são os filhos de Deus Verdadeiros Porque Jesus é o bom pastor E as ovelhas então São seus verdadeiros filhos Mas interiormente Essas pessoas são lobos devoradores É o que a Bíblia diz Tem uma aparência de piedade Professam ser filhos de Deus Professam ser seguidores de Cristo Como sendo suas ovelhas Mas interiormente São lobos devoradores Quais seriam as características Dessas pessoas? Do versículo 20 ao 23 Nós lemos Portanto, pelos seus frutos Os conhecereis Mais uma vez A ênfase é nos frutos Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Temos aqui, portanto, meus amados Uma classe que fala Senhor, Senhor Como se Jesus fosse o seu Senhor E Jesus fala que não conhece essa classe Por quê? Porque os seus frutos não são maus Não são bons, perdão Porque eles não fazem a vontade do Pai Pois Jesus falou nessa mesma passagem Nem todo o que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu Pai Só que os frutos revelados Por essa classe São frutos de iniquidade Por isso, embora essas pessoas Falem Senhor, Senhor Jesus fala para elas Tristemente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Então, os frutos produzidos Na vida destas pessoas São frutos de iniquidade O que é iniquidade? Lá em 1 João 3, 4 Diz que o pecado Ou a iniquidade É a transgressão da lei de Deus E Romanos 7, nos versículos 7 e 8 Nós temos esse conceito confirmado O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo escreveu Que diremos, pois É a lei pecado? De modo nenhum Mas eu não conheci o pecado Senão pela lei Porque eu não conheceria a concupiscência Se a lei não dissesse Não cobiçarás Mas o pecado Tomando ocasião pelo mandamento Operou em mim toda a concupiscência Porquanto sem a lei Estava morto o pecado O que o apóstolo está dizendo aqui? É a lei pecado? De modo nenhum Porém A lei Ela não pode nem Ela não pode salvar uma pessoa Não somos salvos pela lei Mas sim somos salvos pela fé Agora a lei Ela é o padrão moral Que Deus usa para julgar A lei Ela revela o pecado Esse é o papel da lei Ela é como um espelho No qual uma pessoa pode se ver Como ela realmente é E ele falou aqui Que não conheceria a concupiscência Se a lei não dissesse Não cobiçarás Uma pessoa não entenderia Que seria errado trair a sua esposa Se a lei de Deus não dissesse Não adulterarás Embora muitos naturalmente Já entendam que isso é uma coisa ruim Mesmo sem ter lido os 10 mandamentos Ou os conhecido Porém a lei diz Não adulterarás Muitas pessoas Eu venho do Rio de Janeiro Muita violência Não só no Rio de Janeiro Mas até aqui em São Paulo Onde eu nasci Em muitos lugares do mundo Pessoas matam E elas pensam Que estão fazendo a coisa certa Porque elas pensam Que se a realidade Que elas vivem É assim triste Elas tem o direito De matar por 10 reais Há pessoas que pensam Que roubar um banco Não tem problema Porque elas são Desfavorecidas Pela sociedade Mas uma vez Diante da lei de Deus A lei de Deus diz Não matarás Não furtarás Essas pessoas se veem À luz de Deus Como elas realmente são Então a lei revela A iniquidade A lei de Deus Moral Os 10 mandamentos Revelam O pecado Portanto que fruto Manifestam Aqueles que não são Reconhecidos por Cristo Os quais Cristo diz Nunca vos conheci Embora essas pessoas Estejam Expulsando demônios Falando Expulsamos demônios Em seu nome Fizemos maravilhas Em teu nome Jesus fala Nunca vos conheci Por quê? Não foi porque Não fizeram milagres Suficiente Mas foi por causa Embora façam Esses milagres Elas não guardam A lei De Deus E portanto São condenadas Aos seus olhos Eu gostaria De ler mais uma passagem Lucas 13 Dos versículos 25 a 27 Uma situação semelhante Diz assim Quando o pai de família Se levantar E cerrar a porta E começar Desde fora A bater a porta Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E respondendo Ele Vos disser Não sei De onde Vós sois Então Começareis A dizer Temos comido E bebido Na tua presença E tu tens ensinado Nas nossas ruas E ele Vos responderá Digo-vos Que não sei De onde Vós sois Apartai-vos De mim Vós todos Os que praticais A iniquidade Mais uma vez Nós vemos aqui Para resumir Que não importa A profissão De fé Que uma pessoa Faça Não importa Se ela está Familiarizada Com o evangelho Não importa Se o senhor Comeu e bebeu Com ela Se ensinou Na presença Delas Não importa Se expulsam Demônios Se fazem milagres Se fazem curas Não importa Essas coisas Não são prova De que a pessoa Está ou não Com o Espírito Santo Mas a prova É os frutos Se os frutos São os frutos Da carne Ou seja O pecado Então Jesus Falaria a elas Nunca vos conheci Agora se o fruto É uma vida De acordo Com a vontade De Deus Em obediência A sua santa lei Então ele dirá Que nos conhece Entrem No gozo De meu pai Será possível Haver milagres Que não são operados Pelo Espírito Santo Então Será que Isso existe Como pode Uma pessoa Expulsar Demônios Pelo próprio Demônio Será que Isso seria possível Vamos ver o que A Bíblia nos diz Mateus 24 24 Jesus falando Sobre o fim Dos tempos Ele diz A nós Porque surgirão Falsos cristos E falsos profetas E farão Tão grandes sinais E prodígios Que Se possível Fora Enganariam Até Os escolhidos Para enganar Os escolhidos Se possível Fora No mínimo Isso tem que acontecer Em um meio religioso Certo Não é possível Enganar Dessa forma Um ateu Ou alguém assim Esses enganos Que Jesus previu Eles estão mais relacionados Com o meio religioso Porque Satanás Está visando Seus escolhidos Talvez Talvez Aqui nesse momento Ouvindo essa rádio Muitas pessoas Sinceras Que acreditem Todas essas coisas Esses tipos De milagres E talvez Esses milagres Estão sendo feitos Por pessoas Que não apresentem O fruto do Espírito E Jesus falou Que haveria Grandes sinais E prodígios Que se possível Fora Enganariam Até os escolhidos Se possível Fora Sabe por que não é? Porque Deus Na sua providência Provê mensageiros Ele provê a sua palavra Para abrir os olhos Dessas pessoas sinceras Que se encontram Enganadas E se você é uma delas A palavra de Deus Está chegando Ao seu coração Nesse momento O Espírito Santo Te falando E te dando a convicção Vamos ler mais um texto Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Dos versículos 8 a 12 Falando E então será revelado O iníquo A quem o Senhor Desfará pelo assopro Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vinda A esse cuja vinda É segundo a eficácia De Satanás Com todo o poder E sinais E prodígios De mentira Então temos alguém aqui Que vem segundo A eficácia De Satanás Com todo o poder E sinais E prodígios De mentira Então a Bíblia nos mostra Que isso é possível Acontecer E com todo o engano Da injustiça Para os que perecem Porque não receberam O amor da verdade Para se salvarem Um outro texto Se encontra em Apocalipse 13 Versículos 13 a 14 Diz o seguinte A operação da besta Nos últimos dias Meus amados Deus tem permitido Que sinais Desse tipo Desta natureza Tenham sido manifestados Em nosso meio Hoje Mas nós devemos Atentar as palavras De Jesus Quando ele falou Pelos seus frutos Os conhecereis Ou seja Pelas suas obras Será que são obras Da carne Do pecado Ou será que são obras Do espírito Aquelas que estão De acordo E em harmonia Com a sua santa lei E o que me chama A atenção também Nesse texto É que Essa besta Faz até fogo Descer do céu A terra O que significaria Esse fogo Nós temos que entender Que o livro de Apocalipse Foi escrito Em símbolos Em linguagem profética E nós temos que entender Também o fogo Descendo do céu A terra Como um símbolo Que pode ser encontrado Em outra parte Da Bíblia Da mesma forma Que a besta Que sobe do mar Não é uma besta Literal Subindo do mar E nem a besta Que sobe da terra É uma besta Que você olhará Pela janela Da sua casa E verá uma besta Quebrando o asfalto E subindo Do asfalto Então A Bíblia É escrita em símbolos Em Atos No capítulo 2 Nós vemos Esse símbolo De fogo Que desce Do céu A terra Nos versículos 3 e 4 A Bíblia nos diz Falando do grande Derramamento Do Espírito Santo Nos apóstolos E discípulos De Cristo Após a sua ascensão E foram vistas Por eles Línguas repartidas Como que de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos foram Cheios Do Espírito Santo Então O que nós vemos aqui Nós vemos que Assim como Deus Acompanhando A manifestação Do seu Espírito Nos dias Dos discípulos Usou línguas De fogo Fogo Descendo do céu E repousando sobre eles Como um símbolo Daquele poder Que os acompanharia Satanás hoje Faz o mesmo Faz até fogo Descer do céu Uma falsa manifestação Do Espírito Santo Que não é o Espírito Santo Mas o Espírito Do próprio Satanás Mas que recebe O nome de manifestação Do Espírito Santo E é operada Por pessoas Que não representam Os frutos Que não estão Em harmonia Com todos os mandamentos De Deus Por denominações Que não tem A lei de Deus Como sua base De fé Então Seria possível Haver milagres Que não são operados Pelo Espírito Santo? Sim E por que? Porque Satanás Quer enganar O mundo inteiro E congregá-lo Formando um exército Contra o verdadeiro Povo de Deus No fim dos tempos Meus irmãos Haverá Dois grupos Os que praticam A iniquidade E os que guardam Os mandamentos De Deus A quem somente Deus concede O seu Santo Espírito? Atos 5.32 Diz E nós somos testemunhas Acerca destas palavras Nós e também O Espírito Santo Que Deus deu Aqueles que lhe Obedecem Atos 5.32 E 1 João 3.24 E aquele que guarda Os seus mandamentos Nele está E ele nele E nisto conhecemos Que ele está em nós Pelo Espírito Que nos tem dado Então o Espírito Santo Não é medido Por manifestações Mas sim Uma pessoa Possui o Espírito Santo Quando vive Em harmonia Com a sua vontade Então que essas palavras Possam ter lhes esclarecido E eu oro aqui Para que Se você por acaso Viu que Possa estar em engano Que o Senhor Possa ter aberto Seus olhos E possa O abençoar